A receita de hoje é um delicioso bacalhau com creme de leite. O perfume e o cheiro estão deliciosos. Espero que vocês gostem. Vamos aos ingredientes da receita de hoje. Batata, bacalhau, bacalhau de salgado, queijo ralado, creme de leite, cebola e farinha. Também leite, azeite, azeite, noz moscada, folha de louro. O bacalhau já está salgado. Agora nós vamos colocar para cozinhar com leite. Enquanto o bacalhau cozinha, vamos fritar a batata. Vamos deixar escorrer um pouco a batata. Já deu os 15 minutos, eu vou retirar o bacalhau, deixar esfriar um pouco. E vou fazer em lascas. Vou fritar a cebola e colocar o bacalhau. E depois os demais ingredientes. Agora nós estou colocando o bacalhau. Deixar esfriar um pouquinho. Vamos colocar a batata. Deixar esfriar uns minutinhos e apagar o fundo. Coloquei a manteiga. Eu havia me esquecido da manteiga, mas vai... Vou fazer o molho bechamel. A manteiga, o alho. Já fritei o alho na manteiga. Vou retirar esse alho. E vou colocar a farinha. Vou fritar na farinha. E coloco o leite. O mesmo leite que eu coloquei, que eu cozinhei o bacalhau. Vou usar para aproveitar. Temos que provar o sal. Agora vamos deixar ele engrossar um pouquinho. Eu não acrescentei todo aquele leite, porque ele está um pouquinho salgado. Então, eu vou colocar mais um pouco de leite. Leite puro. E depois eu vou colocar o creme de leite. Vou colocar o creme de leite. E também a noz moscada. Ele ferveu já. Essa é a noz moscada. Aí a gosto. Põe a quantidade que você gosta. Vamos misturar tudo. E vamos colocar no pirex untado. Vamos colocar no pirex. O forno já deve estar pré-aquecido a 200 graus. Agora o queijo ralado. E vamos levar para o forno. Temperatura a 200 graus. Mais ou menos uns 20 minutos. Ou quando estiver douradinho, já está bom. Está pronto o nosso prato. Bacalhau com creme de leite. Espero que vocês tenham gostado. Bom apetite!